Que Deus e os céus te guardem, eu preciso nesse momento te entregar uma mensagem da parte de Deus. O Senhor manda te dizer que você nunca mais vai lembrar desta prova, desta luta e desta guerra que no momento presente você tem vivido. Escuta com bastante atenção o que eu vou te falar, e eu estou falando com propriedade, porque eu sei que o que eu estou falando só vai chegar a quem Deus escolher para ouvir esta revelação. E ao momento e ao passo que eu for te falando, você vai sentir a presença de Deus, aleluia. Assim como eu estou sentindo agora. Toda vez que você ouve algo, que você sente a presença de Deus, você sente no fundo do seu coração, aquilo é a confirmação que não está vindo do homem, mas é Deus que está te entregando. O homem apenas é um instrumento do Todo-Poderoso, porque Deus tem os meios de fazer com que as suas mensagens cheguem, suas mensagens, seus recados cheguem até quem ele escolhe. E um desses meios que Deus encontrou é esse áudio que você está ouvindo agora. O Senhor manda te dizer que nunca mais você vai lembrar desta prova, desta luta, desse tempo de guerra que você tem passado no momento presente. Eu vou orar pela sua vida e nesta oração que eu vou fazer, o Espírito de Deus, ele vai trabalhar em prol da sua vida, aleluia. Eu vejo esta guerra acabando, esta luta acabando, esta prova acabando e nem lembrança você terá mais. Você sabe o que quer dizer a palavra Manassés? No momento que eu estou falando isso aqui, a palavra que Deus me traz é Manassés. Manassés quer dizer, aleluia, aleluia, eu sinto Deus aqui. Manassés quer dizer, Deus me fez esquecer do sofrimento, aleluia. E é isso que vai acontecer na sua vida. Nem lembrança dessa prova você terá. Manassés quer dizer, eu quero ser profeta de Deus na sua vida nesse momento e orar por ti. Você acredita que esse áudio está chegando até você por um trabalhar, por um agir de Deus? Pode acreditar, porque é Deus que está fazendo chegar até você. Eu vou orar pela sua vida nesse momento. Eu gostaria que você nos comentários escrevesse em qual área hoje você está passando a maior prova e a maior luta da tua vida. É preciso sim que você escreva, porque a Bíblia diz que todo milagre que o Senhor Jesus ia fazer, mesmo sabendo o que a pessoa queria, ele perguntava, o que queres que eu te faça? Porque quando você fala, você confessa. Quando você confessa, você mostra que você acredita. Deixa nos comentários qual é a área da sua vida que hoje você está passando a maior prova, a maior luta. Eu vou entrar em oração por você. E o Senhor vai entrar com providência. Amém? E também eu gostaria de pedir a você que nesse momento, se você ainda não deixou o seu gostei, não apertou em gostei, que você faça isso agora. Aí embaixo tem o gostei. Gostaria muito que você apertasse. Porque quando você faz isso, você envia uma mensagem para o YouTube. Você avisa para o YouTube que aquilo que esse canal está entregando não é algo ruim, não é algo que ofende a pessoa, as pessoas, não é algo desrespeitoso, mas pelo contrário, é algo bom que você está aprovando. Então, sendo assim, ele entende que pode enviar para mais pessoas. Essa é a importância do seu gostei. Por favor, deixe o seu gostei. E também, se você não se inscreveu ainda, aí embaixo tem a palavra inscrever-se. Você não vai pagar nada. Aperte na palavra inscrever-se, para que tudo que eu coloque aqui, ou quase tudo, você receba pelo YouTube, através do seu celular. Esse canal, ele tem sido um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Eu tenho recebido testemunhos de pessoas de várias partes do Brasil. E de pessoas de outros países que estão recebendo essas orações. E Deus está operando para a glória do Eterno. Quero pedir a você, que você peça também para a sua família se inscrever nesse canal. Porque vai ser um meio de eles receberem a palavra de Deus. De eles serem abençoados. Então, se você tem familiares que não se inscreveram ainda, peça para se inscreverem nesse canal. O canal Bispo Bruno Leonardo. Todos os dias, eu vou abençoar a vida deles com uma oração. E também com direcionamentos espirituais e palavras reveladas. Prepara o teu coração. Eu quero orar pela sua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Deus Todo-Poderoso. Neste momento, meu Pai, de oração. Eu quero declarar Manassés. Eu quero declarar essa palavra Manassés. Que quer dizer, Deus me fez esquecer o meu sofrimento. Deus me fez esquecer a minha luta. Deus me fez esquecer a minha prova. Deus me fez esquecer o tempo do deserto. Aleluia. Deus Todo-Poderoso. Neste momento de oração, eu te peço. Entra, meu Deus, com providência na vida desta pessoa. Que por um agir do Senhor, por um trabalhar do Senhor, recebe esta oração, esta profecia, esta palavra revelada. E eu acredito, meu Pai, que o Senhor sabe como fazer as suas mensagens, as suas revelações e os seus recados chegarem a quem o Senhor escolhe. E esta pessoa que neste momento está recebendo esta oração. Foi uma pessoa que o Senhor escolheu. O Senhor apontou o seu dedo e disse, eu vou enviar uma mensagem. E, meu Deus, por Tua vontade, esta pessoa está recebendo. E eu acredito que o Senhor está trabalhando. E eu acredito que o Senhor está agindo. Aleluia. E eu acredito que o Senhor está, meu Deus, entrando com providência na vida desta pessoa. Porque Tu és o Deus, que é o socorro bem presente na hora da tribulação, na hora da luta, na hora da adversidade. Se você pode, levante a sua mão direita. Diga, eu entrego esta luta na mão de Deus. Diga, eu entrego esta guerra na mão de Deus. Eu entrego estes levantes na mão de Deus. E eu acredito que o meu Deus hoje faz cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Diga comigo assim, meu Deus, essas lutas e provas, todas elas, estão agora entregues em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Ore assim comigo, Pai nosso que estás nos céus. Deus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós, ao Vosso reino, e seja feita a Sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você que crê, diga amém. Glória a Deus. Tome posse do Seu milagre. Tome posse da Sua vitória. Deus, Ele está no controle de tudo. Amém? Eu quero te falar que logo mais, às 21 horas, eu estarei entrando ao vivo no meu canal do YouTube, debaixo dos dons espirituais. E eu vou te entregar tudo o que Deus mandar. Eu gostaria que se você está precisando ouvir algo da parte de Deus direcionado para a sua vida, Eu gostaria que você se preparasse para estar ao vivo comigo, aqui no canal do YouTube, às 21 horas, horário de Brasília. Eu vou ler o seu nome ao vivo e vou te entregar tudo aquilo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo mandar. Tá bom? Não esqueça, às 21 horas. Põe o celular para te lembrar cinco minutos antes, para você não esquecer. E eu gostaria também que você enviasse esta oração para todas as pessoas que você quer abençoar. Para todas as pessoas que você quer que Deus venha a entrar com providência em suas vidas. Uma oração vale de muita, de muita vitória. A Bíblia diz que vale de muita eficácia o poder de uma oração. Então abençoe aqueles que você ama enviando esta oração. Que Deus e os céus te guardem e que Jeová Rafa te abençoe.